O projeto Tamar em Ubatuba, São Paulo, promoveu no domingo, dia 16 de setembro, a soltura de uma tartaruga, que havia sido resgatada depois de ficar enroscada em rede de pesca. A espécie, conhecida popularmente como tartaruga verde, recebeu toda a atenção dos profissionais do Tamar e foi devolvida ao mar durante um evento ciclístico ocorrido na Praia Vermelha do Norte. A veterinária Daniela Costa explica o trabalho do Tamar. No projeto Tamar a gente recebe muitas tartarugas oriundas de interação com a pesca, tartarugas que acabam ingerindo lixo e outras causas que levam a tartaruga a ficar debilitada. E aí com o projeto de monitoramento que tem no litoral, o Tamar, a ação do Tamar, a gente acaba resgatando esses animais e fazendo o tratamento que eles necessitam. E quando eles conseguem se recuperar e ficam aptos para serem devolvidos ao mar, a gente faz e quando tem um evento tão importante, a gente acaba conciliando para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Ela também falou sobre a espécie e como ela foi parar no projeto. É uma queloniamidas, uma tartaruga verde, muito comum no nosso litoral. E essa em específico, ela interagiu com a pesca, ela ficou presa numa rede e acabou se afogando. E foi para o Tamar para a gente fazer o tratamento desse probleminha. E ela respondeu super bem e hoje ela pode ser devolvida. É uma enumeração que identifica ela no sistema e a gente consegue acompanhar tudo o que aconteceu com ela na reabilitação e numa recaptura o quanto que ela cresceu, o quanto que ela engordou, se ela está bem. Ela é uma juvenil de tartaruga verde, a espécie mais comum aqui no nosso litoral. O Tamar possui um centro de visitação em Ubatuba. A gente tem o centro de visitantes que tem diversas tartarugas de várias espécies. É bem interessante conhecer o nosso trabalho. O centro de visitação em Ubatuba fica na rua Antônio Atanásio 273, no Jardim Paula Nobre. Informações podem ser obtidas pelos telefones 12 3832 6202, 3832 7014 ou ainda pelo 3832 4046. Música Música Música